Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e a Nintendo fez uma promoção relâmpago com vários dos seus jogos, inclusive jogos da Nintendo a partir de R$35,00 e outros a partir de R$209,00 e tem cupom para Xenoblade Chronicles 3 também que lança amanhã. Então você que é inscrito aqui no canal Coelho no Japão e tem o sininho de notificações ativado, tá na vantagem, eu sempre falo isso para vocês, se inscreve aí, se vocês abrirem a eShop de vocês aí agora, vocês vão ver esse banner aqui dos jogos em promoção, jogos multiplayer, é isso que é interessante. Então deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve aí no canal Coelho no Japão que a gente está com essa meta dos R$300,00 até o final do ano e ativa o sininho de notificações aí se você tem a preço pelo seu dinheiro, beleza? Primeiro quero falar do Xenoblade Chronicles 3 que eu avisei vocês que ia ter cupom, o jogo lança amanhã, tá? É o grande lançamento da Nintendo e vocês que seguem aqui o canal podem pagar menos, tá? O cupom vai ser COELHO mesmo, inclusive um macete aqui. Sempre que vocês forem comprar alguma coisa lá na nuvem, que é a parceira oficial da Nintendo no Brasil, tenta usar o cupom COELHO só por via das dúvidas, pode ser que ele esteja ativo, eu vou sempre negociar com eles ali para o cupom ser COELHO, beleza? O site ainda não indexou o Xenoblade Chronicles 3 aqui na página oficial, então eu vou deixar o link deles aqui na descrição. Lembra de usar meu link afiliado aí que eu agradeço pra caramba e aí vocês vão ter 20 desconto no Xenoblade Chronicles 3, que é o jogo que lança essa madrugada, né? Eu sei que muitos de vocês vão perguntar e eu já aviso aqui que normalmente uma hora ou duas horas da manhã o jogo está disponível já para começar a jogar. Comprando na nuvem você vai receber o código, vai baixar o jogo aí no seu videogame e às duas horas da manhã você vai conseguir jogar. Então tá aí ó, cupom COELHO. Vamos nessa galera? Super Mario Party tá saindo de 300 reais reais por 209,30 tá amigos? Esse aqui não é o Mario Party Superstars que está em português e foi lançado no ano passado. Esse aqui é o Super Mario Party que não está em português e utiliza os controles de movimento, tá? Esse aqui é o Mario Party com as mecânicas mais inovadoras. Se você quer umas ideias novas, esse é o Mario Party que você tá procurando. Além disso, todos os Hyrule Warriors estão em promoção, tá? Não é apenas o Age of Calamity, o Hyrule Warriors Definitive Edition que eu sei que muitos de vocês queriam jogar. É muito legal e dá para jogar multiplayer, tá? O Hyrule Warriors original. Ele entrou em promoção agora, aproveitem ele aí. Mas o Age of Calamity que é o meu favorito por sinal e as expansões também estão em promoção, tá? Quero lembrar que esse jogo ele tem demo, então vocês podem aproveitar a demo disponível antes de querer comprar o game, tá? E por sinal, essa promoção ela vai até dia 7 de agosto, tá? Eu recomendaria no máximo comprar até dia 6, porque é 7 de agosto às 23h59, horário do Pacífico. Isso vai dar o quê? Umas 9 horas da noite em horário de Brasília? É melhor vocês não deixarem o tempo passar. Mas tá aí, ó. Age of Calamity tá saindo de R$300 por R$209. O Age of Calamity Expansion Pass, o pacote de expansão para quem não comprou ainda, tá saindo a R$70. O multiplayer desse jogo é muito legal também. Tem vídeo meu jogando junto com a Mari, recomendo que vocês assistam. E também o Age of Calamity, o pacote total, né? Do jogo, mas a expansão sai a R$278. Tem alguns outros jogos menores também, tipo o Among Us, que está em promoção saindo a R$12,95. Alguns jogos da Nintendo que eu recomendo pra caramba pra vocês por um preço menor agora. O primeiro deles é Sniper Clips. Eu adoro esse jogo, pra criança é ótimo também, é ótimo pra poder desenvolver. Pra poder jogar multiplayer é muito legal. A expansão dele também é baratinha, não é muito cara. E ela sai a R$35,70 se você já tem o jogo base, tá? O próprio jogo base em si, ele sai a R$69,30. Ele costuma custar R$100, tá? E é um jogo que eu recomendo pra caramba. Você controla dois personagens de papel ali e você tem que cortar um ao outro em formas novas pra poder resolver uma série de puzzles de física. Esse jogo é muito divertido. Do início ao fim, recomendo pra caramba pra todo mundo, adultos e crianças. E é um ótimo jogo pra jogar em casal juntos. Então aproveitem essa promoção, tá? O outro jogo é o Clubhouse Games 51 Worldwide Classics, que é um jogo da Nintendo, onde você tem uma série, 51 jogos de tabuleiro pra você poder jogar no seu Nintendo Switch e nem precisa de televisão. É um dos jogos que eu acho que são obrigatórios aí pra quem gosta de Nintendo Switch. E aproveita que ele tá em promoção, ele sai de R$200 por R$139,30. Todos os jogos são de alta qualidade. E quem é fã de longa data de Nintendo, esse jogo aqui, ele inclui as cartas Hanafuda, que foram as primeiras cartas que a Nintendo desenvolveu, né? Primeira coisa que a Nintendo fez antes de começar a trabalhar com games. E é legal porque o jogo ensina você a jogar essas cartas. Tem gameplay desse jogo aqui no canal, tem análise aqui também. E é um jogo que eu recomendo muito mesmo. Eu acho que é um daqueles jogos pras pessoas que não gostam muito de jogar videogame, ou que você encontra com as pessoas e você tem ali uma série de jogos legais. Tem dominó, tem um joguinho de lutinha ali que parece brinquedo, né? Você coloca o Nintendo Switch em cima da mesa e é um daqueles jogos que encantam, sabe? Pela praticidade do Nintendo Switch. Poxa, que videogame legal! Esse game aqui, não subestime ele, ele é muito bem feito mesmo. Alguns dos melhores jogos do Nintendo Switch também entraram nessa promoção, como por exemplo aqui o Monster Hunter Rise. Ele tá saindo de R$250 por R$127. Gente, peguem esse jogo. Ele é tipo top 5 melhores jogos do Nintendo Switch. Gráficos incríveis. E recentemente lançou o update de Sunbreak, né? Aqui você pode comprar separado. Ele não tá incluso nessa promoção, infelizmente. Mas é um jogo que vale muito a pena e que vai te render centenas de horas de jogo. Sério, é muito bom. Entrem pro hype de Monster Hunter, porque realmente vale a pena. E é um dos melhores jogos pra poder jogar multiplayer aí online com a galera. Jogo muito bom. Doom Eternal também entrou em promoção de R$300 por R$74. na eShop. É um bom preço também pra Doom Eternal, que é um jogo que lançou ali em 2020, junto com Animal Crossing. E é um dos melhores também do Nintendo Switch. Um dos melhores jogos de tiro em primeira pessoa. Entre outros jogos da Nintendo que estão em promoção, temos o Good Job, tá? Que é um jogo ali no estilo Overcooked, onde você faz parte dentro de uma empresa ali. E você tem que fazer uma série de maluquices pra resolver os puzzles ali dentro daquela empresa. É um jogo multiplayer e é muito legal. Tem análise dele aqui no canal também, tá bom? Você resolve os problemas da empresa da forma mais insana, tipo, você tem que limpar a empresa. Aí você sobe em cima de um daqueles robozinhos de limpeza, que é completamente maluco, que fica te rodando. Você faz tudo quebrando tudo. Mano, é um jogo bem legal e que ele tá saindo de R$99 por R$69,30. É uma pena, só que diferente de Overcooked, que dá até pra 4 jogadores, o Good Job vai até pra 2 jogadores. Mas é um bom jogo pra vocês poderem jogar multiplayer aí. Outro jogo da Nintendo em promoção é o One to Switch, tá? Que, infelizmente, eu não consigo recomendar ele por nenhum preço. Eu acho que é um jogo muito simples. Mas eu não vou mentir, não. Eu joguei e eu me diverti com esse game, tá? Ele é um jogo que você não precisa da televisão também. E é um jogo também daqueles diferentões pra você mostrar as maluquices que o Nintendo Switch pode fazer. Eu estava conversando com algumas pessoas no Twitter e eles falaram que é um bom jogo, por exemplo, pra galera que tá no hospital, não tem muita mobilidade, é meio complicado. E é assim, é um jogo onde você olha pra tela do videogame e aí ele fala assim One, two, switch! E aí os competidores, que ficam cada um de um lado, tem que fazer alguma ação. Ou adivinhar quantas bolinhas tem ali no seu Joy-Con, utilizando o Rumble HD, né? Que você mexe o seu Joy-Con, realmente é impressionante. Parece que tem bolinha dentro dele. Ou, tipo, desembaralhar um tesouro de uma corrente, né? Realmente girando o seu Joy-Con pra poder tirar isso. É bem legal a utilização das funcionalidades do Joy-Con nesse jogo aqui. Talvez seja a melhor de todos os jogos do Nintendo Switch. Então se você quer tirar o melhor proveito do seu Joy-Con, esse jogo vai fazer isso, tá? Tem um que você utiliza, inclusive, essa parte infravermelha aqui, ó. Que tem embaixo do Joy-Con direito, que ele reconhece, olha lá, você comendo. O cara comendo assim, ele sabe quando você tá abrindo e fechando a boca. Enfim, é uma maluquice de um jogo que tá saindo de R$250,00 por R$174,00. Não é muito fácil esse jogo entrar em promoção. Então se você tava esperando a oportunidade pra completar a sua coleção de Nintendo aí, de jogos malucos, agora é a oportunidade, tá? E eu sei que você sente falta, por exemplo, do Wii Sports Resort, né? A gente tem agora o Nintendo Switch Sports, mas o Wii Sports Resort tinha aquele lance da ilha, tinha aquele monte de coisa pra fazer com vários esportes diferentes, né? E aí, esse jogo é o Go Vacation, pra um a quatro jogadores. Ele não é da Nintendo, tá? Mas pra quem não sabia, ele é publicado pela Nintendo. Então tá aí, ó, se você tava querendo um jogo pra você jogar jet ski, brincar aí de quadriciclo, tirar foto antes de Pokémon Snap, só que andando por aí com a sua fotografia e utilizando os controles ali do Joy-Con, aproveita e pega Go Vacation, que tá saindo de R$250,00 por R$174,00, tá bom? Tem vários outros jogos que eu recomendo bastante pra vocês aqui, como o Minecraft Dungeons. Essa aqui é a Ultimate Edition, com todos os conteúdos extras, tá? E que está de R$147,00 por R$110,00. O Monster Hunter Stories 2, que eu recomendo bastante vocês assistirem a análise que a gente fez desse jogo aqui no canal, tá? Ele é um baita de um RPG ali, algumas pessoas compararam ele com Pokémon, tá? E, cara, sério, é muito incrível esse jogo e tá em promoção também e dá pra jogar de dois. Muita gente não sabe disso, tanto offline quanto online. Offline, no caso, você vai precisar de mais de um console, né? Dois Nintendo Switch, mas de qualquer forma, galera, dá pra jogar online e é um jogo muito bom mesmo. E tem gráficos incríveis no Nintendo Switch, tá saindo de R$250,00 por R$124,50, tá? E tem vários outros, olha. Shovel Knight Pocket Dungeon é um jogo muito legal, tem conteúdo aqui no canal também. O LEGO Star Wars The Skywalker Saga tem uma análise aqui no canal que eu recomendo vocês assistirem. Just Dance 2022 saindo de R$239,00 por R$95,00, é uma boa oportunidade de poder pegar. O Scott Pilgrim aqui por R$23,00 também. O Taiko no Tatsujin, cara, Drum'n Fun, é um jogo muito legal, recomendo pra caramba pra vocês. Ele tá em promoção saindo a R$49,98. O My Hero Ones Justice também tá em promoção, o 2, saindo de R$319,00 por R$79,97. Tipo, agora é a hora de aproveitar essa promoção e pegar esse jogo. Olha lá, o Capcom Beater Map Bundle também, saindo de R$82,00 por R$41,00. Sonic Mania, o Crash Team Racing. E pra vocês, ó, que não pegaram o Tetris Effect Connected, que costuma custar R$203,00, tem um monte de conteúdo desse jogo aqui no canal. Ele foi o primeiro Tier S+, aqui no canal, se não me engano. E ele tá saindo a R$122,00, tá? Esse jogo é muito bom, recomendo muito. Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2, R$99,00. Todos esses jogos são multiplayer, só quero lembrar vocês, tá? Querem se preparar aí para os Personas que vão lançar em outubro? Persona 4 Arena Ultimax, o jogo de luta, tem conteúdo dele aqui no canal também, saindo a R$111,93. E vários outros jogos também, tá, amigos? Olha, eu quero lembrar vocês que vocês podem entrar na nuvem, entra no meu link afiliado, coelho-no-japão.com.br nuvem, e pegarem um gift card por lá, R$150,00, um de R$250,00. Quando você fizer isso, você vai ganhar o cashback da nuvem. Ou se você já tiver comprado na nuvem antes, você vai pagar mais barato do que o valor do gift card para poder comprar ele, né? E aí, quando você comprar o jogo dentro da eShop da Nintendo, você também vai receber os pontos de ouro, né? Você vai receber 5% do valor total daquele jogo em pontos de ouro. Ou seja, comprando o gift card na nuvem, você consegue tanto o cashback da nuvem, quanto o cashback também da Nintendo. Então, eu recomendo vocês fazerem isso, beleza? Sim, que você vai pagar menos toda a promoção que tiver na eShop do Nintendo Switch. E aqui vai um macete para vocês. Se vocês quiserem saber sobre cada um desses jogos aqui, vocês entram aqui na homepage do canal Coelho no Japão, entra na busca e escreve o nome do jogo. Por exemplo, sei lá, Super Meat Boy. Está aqui, ó. Super Meat Boy Tier. Quando você fizer isso, você vai encontrar o vídeo que a gente fala desses jogos. Tipo, aqui o Super Meat Boy e o vídeo da Tier List, tá? Você vai clicar, por exemplo, no vídeo da Tier List e aqui, ó, você vai clicar nos capítulos, né? Tem Super Bomberman AR, tem vários jogos nesses vídeos de Tier List. E aí, você vai encontrar, por exemplo, Super Meat Boy. E aqui, você vai ouvir a minha análise sobre o jogo, o que eu acho e aonde que ele se encaixa na Tier List. Inclusive, a nota que a gente dá para os jogos, os prós e contras e tudo mais, tá bom? Então, uma boa para vocês que querem saber de qualquer jogo de Nintendo Switch, tem que fazer isso dentro da busca interna do canal, porque do lado de fora o YouTube não vai indexar muito bem. Mas aqui dentro, na busca interna do canal, vai ficar fácil de achar. Beleza, meus amigos? Então, ó, aproveitem as promoções relâmpago da Nintendo aí hoje. Lembrando, essa aqui é a promoção da Nintendo no Nice Shop do Brasil. Na segunda-feira, a gente sempre faz os vídeos de lançamentos e promoções aqui no canal, não fazemos? Que são esses vídeos aqui, ó, com essas capas, que são bastante populares. Vocês acompanham, né? Quem está com o sininho de notificações ativado aqui no canal, sempre nas segundas-feiras, sabe das promoções. E a gente vai fazer uma seleção dos melhores jogos que estão em promoção em todas as eShops. Então, pode ser que alguns desses jogos aqui, eles estejam muito mais baratos em alguma outra eShop na América Latina. E aí, a gente vai indicar para vocês aonde que vocês podem comprar mais barato esses jogos. Mas essa seleção vai ser no vídeo de segunda-feira aqui no canal Coelho no Japão, beleza? Então, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações e lembre-se, cupom para comprar Zinoblade Comunicos 3, avisa a galera, é o cupom COELHO. Não vai pagar preço cheio do Zinoblade, hein, galera? Usa o cupom COELHO aqui. Quem for pegar a mídia física do jogo, eu vou deixar links aqui na descrição também de boas opções e confiáveis com os menores preços para pegar a mídia física do Zinoblade. Beleza, meus amigos? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado aí. Me seguem lá nas redes sociais, arroba Rodrigo Coelho C, tanto no Twitter quanto no TikTok e também no Instagram. A gente está postando vários conteúdos exclusivos por lá, eu aguardo vocês lá nas redes sociais também. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas porque isso é muito importante para a nossa comunidade. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho para dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu!